Para quem me deu distraído, a Niantic anunciou um make-up event para o Canto Tour Event. Tecnicamente não houve qualquer tipo de problema a nível de servidores, de jogabilidade, de acesso ao evento. No geral foi um evento que decorreu sem grande problema a níveis técnicos. O maior problema aqui foi a Niantic ter dado uma de Pai Natal e ter oferecido o ticket que dava acesso ao evento a pessoas por todo o mundo. Ou seja, pelo menos uma boa quantidade de jogadores puderam aceder ao evento sem pagar qualquer tipo de valor pelo mesmo. Ou seja, acederam a Special Research que deu o dito Shiny, acederam ou têm acesso a Special Research que dá o Mew Shiny, acederam aos pontos exclusivos de incenso, tiveram o evento por completo sem pagar. O que é um bocado injusto e um bocadinho grave do ponto de vista de uma empresa que fez milhões de dólares no ano 2020. Tendo em conta que esses milhões de dólares não chegam para pagar uma equipa boa de técnicos que resolvam este tipo de problemas. Depois disso, hoje, dia 5 de Março, começou a tal timed research que eles acharam que iria compensar os erros que ocorreram durante o Makeup Event na semana passada. Nós, jogadores que fizemos o GoFest no verão passado e também tivemos um Makeup Event de GoFest desta vez ou nessa vez por causa dos problemas de servidor que ocorreram, estávamos ansiosos por este Makeup Event e um bocadinho esperançosos que fosse como no GoFest e fossem 3 horas de spawns exclusivos do evento, ou talvez também com a Xeniela que ele vaza, etc. Algo do género. Mas há uns dias saíram os detalhes sobre o Makeup Event e não foi nada disso. A Niantic revelou que ia ser uma timed research desde 5 de Março, hoje, até 5 de Abril e que nos iriam dar e estamos em troca. Por um lado, eu compreendo perfeitamente a decisão porque se não houve problemas de servidor, se vocês conseguiram jogar, se não houve problemas de jogabilidade, porque raio é que querem novamente os spawns. Não fazia grande sentido. O que aconteceu foi nós pagarmos cerca de 12 dólares ou mais, consoante o sítio onde compraram, obviamente, e de repente haver gente que não pagou por nada e ter acesso ao mesmo evento. O que é que eles acharam? Vamos dar praticamente o mesmo valor em ítems. E eu já passo a explicar que eu fiz as contas. Eu sou de letras, mas fiz as contas. Como eu disse há pouco, hoje, às 10 da manhã, local time, começou a time research para quem comprou o bilhete. Acontece que os nossos amigos da Austrália e da Nova Zelândia acederam primeiro que nós, obviamente, e passado pouco tempo a Niantic mandou abaixo a time research. Aparentemente houve gente que não comprou o bilhete e que conseguiu aceder a time research. What? E pronto, com a ajuda dos nossos amigos do Liquida, que vou aqui deixar assim na infografia deste lado, com todos os passos da time research. Porque apesar de termos um mês, já houve gente que acabou, obviamente, e já aqui está tudo. A time research que a Niantic produziu desta vez para nos compensar do erro que cometeram oferece-nos imensa coisa. Oferece-nos 30 Ultra Balls, 13 Silver Pineapple, uma Lure, um Poffin, uma Super Emporadora, um Lucky Egg, uma Star Piece, um Elise Fast TN, um Elite Charged TN, um Charged TN, um Fast TN, 100 candies de Mew, 1500 XP e 500 Stardust. Além disso, quem pagou pelo bilhete, quem tem acesso a esta time research, ainda recebe um bundle com 3 Free Remote Rate Pass. Eu fiz mais ou menos as contas e atribuí o valor que está na loja aos itens que têm valor. Porque as Ultra Balls, a Silver Pineapple, o Charged TN, o Fast TN, as candies de Mew, XP e Stardust não se pagam, não são possíveis de comprar. E os Elite TN, tanto o Fast como o Charged, estão sempre disponíveis em caixas no Community Day. Eu vou ler os valores, mas não quero estar a cometer erro nenhum, portanto eu vou ler literalmente os valores. Uma Lure são 200 moedas, um Poffing são 100 moedas, uma Super Encoadora são 200 moedas, um Lucky Egg são 80 moedas, uma Star Piece são 100 moedas e os 3 Remote Rate Pass são 250 moedas. Isto no total são 930 moedas, o que em termos de valor são cerca de 10 dólares em moedas. O que tendo em conta os itens que já recebemos durante a primeira versão do evento, isto dobra quase o valor que gastámos no ticket. Agora, a minha opinião. Eu acho que o meu vizinho já parava com o barulho, não é? Porque, filho, eu estou a gravar, ok? Eu acho que a Niantic fez bem em arranjar uma forma para nos compensar. Porque isto aplica-se a qualquer coisa. Se eu compro algo, se eu gasto dinheiro em algo que outra pessoa nem queria gastar, mas depois acabou por aceder ou ter o mesmo produto sem pagar, é injusto. É injusto para quem pagou. Eu não estou but-hurted como muita gente online anda a dizer que quem pagou está. Ou seja, há muita gente a queixar-se, obviamente, do facto de ter havido gente a aceder sem pagar. E as pessoas que acederam sem pagar vão responder Ah, não sei o quê, mas é só inveja, não sei o quê. Eu não paguei e joguei. Não é. E a Niantic arranjou esta forma de nos compensar, dando itens quase no mesmo valor que gastámos anteriormente. Fora os itens que já tivemos acesso, ou que já nos deram, durante o evento. Que foram imensos. Foram imensos incensos. Star Peace, Lucky Egg. Foram muitos itens premium que nos deram, que cobriram o valor, ou que atingiram o valor que nós pagámos anteriormente. Ou seja, tendo em conta os itens que nós acedimos, ou que nós tivemos antes, mais estes, nós temos o dobro do valor que pagámos. Eu acho que é uma boa forma de nos compensar. Eu inicialmente também queria mais spawns, 3 horas de make-up event. Eu cheguei a comentar isso com amigos meus. Que pronto, nós agora andamos a jogar aqui, mas depois daqui por uma semana temos 3 horas de evento. Não tivemos. Mas também, honestamente, não estou muito preocupado. Porque tenho itens à borla que custam moedas. E tendo em conta o estado de pandemia, que nem toda a gente pode sair de casa, nem toda a gente tem um ginásio em casa para fazer moedas grátis. É bom que deem estes itens, pelo menos para nos calar um bocadinho até cometerem mais um erro crasso destes. Deixem nos comentários a vossa opinião sobre esta forma de compensar e também sobre a quantidade de erros parvos que não se compreendem que anda a cometer em cada major evento que existe. Mas pronto, mandando fora este assunto do make-up event, do canto tour event, mais apelades que entretanto saíram. Ontem foi descoberto no código, no tráfico, ou whatever, como quiserem chamar. Foi datamined as mais novidades sobre o Incense Day de domingo. Anuncio no último vídeo. Vai haver um Incense Day de Psychic e Steel-type no domingo. Em que o featured Pokémon é o Beldam. E os Pokéminers descobriram que aparentemente vai ser possível evoluir Beldam até Metagross. e desbloquear o ataque exclusivo do Community Day, Meteor Mash. Recentemente tivemos o Meteor Mash disponível. Agora aparentemente também vamos ter à semelhança do Incense Day que houve aqui há tempos do Marip. Em que foi possível evoluir o Marip até Ampharos e desbloquear o ataque exclusivo que ele teve no Community Day dele. Por último, o novo update que saiu ontem à noite foi uma colaboração entre Pokémon GO e Pokémon TCG. Acho que ninguém estava à espera disto, mas pela primeira vez o Professor Willow vai aparecer nas cartas Pokémon. No anúncio oficial da colaboração entre Pokémon GO e Pokémon TCG, basicamente a Niantic explica que no verão de 2021 marca os 5 anos de Pokémon GO e atualmente fizeram os 25 anos de Pokémon, da saga Pokémon. Ou seja, é um marco histórico tanto para Pokémon GO como para Pokémon no geral e por isso resulta nesta colaboração em que o Professor Willow vai aparecer como carta Pokémon no verão de 2021. Pouco mais eles explicam, dizem só que em Mai vamos ter mais novidades sobre a carta do Professor Willow e como obtê-la. E que a partida estará disponível, julgo eu pelo mundo fora. E pronto, apesar de tudo é isto, apesar dos erros da Niantic, eles compensam com ítems à borda e com uma carta do Professor Willow. Por agora é tudo. Amanhã é o Community Day de Flashlink. Também vou gravar um pouco e vou aqui pôr no canal para vocês também acompanharem o meu progresso no jogo e não ser só eu a falar por uma câmera com desenhos ao meu lado. Portanto, amanhã estejam atentos. Eu sou o Ricardo. Tchau.